O dia que meu pai chegou no Brasil, ele chegou com tantas dores que eu quase não consegui dar um abraço nele. Ele tem uma doença que impossibilita dele fazer algumas coisas sozinho. Ele precisa ajudar quase o tempo todo. E minha mãe quem cuida dele. Assim que chegou, começamos a fazer um tratamento em uma clínica maravilhosa para ele recuperar um pouco da mobilidade, pois sua doença avançou muito por não ter acesso a uma alimentação apropriada, nem remédios, nem tratamento. Muito ofendeu-os com muita vontade e com muita gratidão aos profissionais que se colocaram para nos ajudar. Continuamos com o tratamento para alcançar um sonho. Um passinho de cada vez, meu pai foi se fortalecendo aos pouquinhos, aprendendo a andar aos poucos sem muletas, começando a se erguer sozinho e tentando a cada dia conseguir dar mais passos sem muletas para um dia conseguir fazer isso, cumprir o nosso sonho.